Acontece daqui a pouco na TV Gazeta o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. A repórter Fernanda Azevedo está no estúdio onde acontece o debate e tem mais informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos. Acontece logo mais às dez e meia da noite o debate da TV Gazeta e aqui no estúdio está tudo pronto. O debate terá a participação dos oito candidatos à Prefeitura de São Paulo que tem partidos com representação no Congresso Nacional. A localização de cada um destes candidatos aqui no estúdio foi definida por sorteio. Foram convidados para este debate Celso Russomano do PRB, José Serra do PSDB, Fernando Haddad do PT, Gabriel Chalita do PMDB, Soninha do PPS, Paulinho da Força do PDT, Carlos Genasi do PSOL e Levi Fidelix do PRTB. Em quatro blocos os candidatos vão fazer perguntas para os outros candidatos. E no quinto e último bloco eles fazem as considerações finais. A mediação é da jornalista Maria Lídia Flandoli e participam desta transmissão ao vivo a partir das dez e meia da noite junto com a TV Gazeta, a Rádio Gazeta AM, o portal da TV Gazeta e o portal Terra. E agora vamos ver como foi a segunda-feira dos candidatos à Prefeitura de São Paulo na reportagem de Sabrina Pires. O candidato Celso Russomano do PRB foi até São Mateus, na zona leste de São Paulo, onde pegou um ônibus híbrido e disse que se eleito vai implantar este tipo de transporte coletivo na cidade. Líder nas pesquisas de intenção de voto, o candidato do PRB é alvo dos principais adversários, o petista Fernando Haddad, o tucano José Serra e o candidato do PMDB Gabriel Chalita. Durante o programa eleitoral de rádio e televisão, os três compararam Celso Russomano ao ex-prefeito de São Paulo, Celso Pita, tido como um político inexperiente, lançado por Paulo Maluf e enfim envolvido em escândalos de corrupção. É desespero, quando não tem mais o que falar, começa a entrar em desespero. Eu tenho muito mais experiência do que eles. Soma todos juntos, eu tenho mais experiência do que eles. José Serra, do PSDB, participou de evento promovido pela Associação Comercial de São Paulo, na região dos Jardins. Fernando Haddad, do PT, visitou o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, no bairro do Carindé, na zona norte de São Paulo. O candidato Gabriel Chalita, do PMDB, fez corpo a corpo com os eleitores durante uma caminhada no Largo da Batata, zona oeste da capital paulista. A candidata Soninha, do PPS, apresentou o plano de governo no ciclo de debates na sede do Instituto de Engenharia, na Vila Mariana, na Zona Sul. O candidato Carlos Janazzi, do PSOL, fez panfletagem no centro da cidade. Paulinho da Força, do PDT, não teve agenda pública nesta segunda-feira.